Bons tempos aqueles em que ela me cercava de carinho Bons tempos aqueles ela e eu no mesmo nível Bons tempos aqueles quando o amor ainda estava no começo Bons tempos aqueles que o destino destruiu Mas não esqueço bons tempos aqueles em que tudo era alegria E a vida pra nós dois era adorável fantasia Pra você talvez não faça diferença Mas em meu peito reside a diferença Já não sei o que é sonhar Já não posso mais amar E você pertence ao rol das criaturas Que preferem aventuras Que preferem variar Bons tempos aqueles Quando o amor ainda estava no começo Bons tempos aqueles Que o destino destruiu Mas não esqueço bons tempos aqueles Em que tudo era alegria E a vida pra nós dois Era adorável fantasia